Os números nos cativam há milênios. Dos antigos gregos aos matemáticos modernos, buscamos padrões e significado em suas sequências infinitas. Alguns números se destacam. Possuem uma elegância, um equilíbrio, uma perfeição que os diferencia. Esses são os números perfeitos, que ocupam um lugar especial na vasta tapeçaria da matemática. Eles não são apenas curiosidades matemáticas, mas oferecem um vislumbre da estrutura profunda dos números e suas relações. Seu estudo levou a avanços na teoria dos números e na criptografia, campos que moldam nosso mundo tecnológico. Junte-se a nós agora em uma jornada para explorar o fascinante mundo dos números perfeitos. O que torna um número perfeito? É uma pergunta que intriga matemáticos há séculos. A resposta não está na estética, mas em uma propriedade matemática simples, porém profunda, que revela a beleza dos números. Um número perfeito é um inteiro positivo, que é igual à soma de seus divisores próprios, excluindo ele mesmo. Em outras palavras, é um número que atinge um equilíbrio perfeito, um harmonioso estado de equilíbrio entre si mesmo e os números menores que o dividem. É como uma dança matemática de harmonia. Para entender isso, vamos considerar o conceito de divisores, que são fundamentais na teoria dos números. Divisores são números que dividem outro número igualmente, sem deixar resto. Por exemplo, os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Cada um desses números divide 6 perfeitamente. Os divisores próprios, no entanto, excluem o próprio número, focando apenas nos menores. Assim, os divisores próprios de 6 são 1, 2 e 3. Juntos, eles somam exatamente 6, tornando-o um número perfeito. Vejamos o número 6. Se somarmos seus divisores próprios, 1, 2 e 3, obtemos 1 mais 2 mais 3 igual a 6. A soma dos divisores próprios de 6 é igual ao próprio 6. Essa propriedade notável torna o 6 um número perfeito. Outro exemplo é o número 28. Seus divisores próprios são 1, 2, 4, 7 e 14. Somando-os, temos 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14 igual a 28. Como o 6, o 28 atinge um equilíbrio perfeito, com a soma de seus divisores próprios igual a si mesmo. Os números perfeitos são tesouros raros na vastidão dos números. À medida que nos aventuramos mais adiante na reta numérica, os números perfeitos tornam-se cada vez mais elusivos. Os primeiros 4 números perfeitos eram conhecidos pelos antigos gregos. 6, 28, 490 e 6 e 8.128. Encontrar números perfeitos maiores requer um poder computacional considerável. Com o advento dos computadores, os matemáticos foram capazes de descobrir mais dessas maravilhas numéricas. No entanto, apesar de séculos de estudo, a distribuição dos números perfeitos permanece um mistério. Seção 5. Insight de Euclides. Primos de Mercene e números perfeitos. O antigo matemático grego, Euclides, fez uma descoberta revolucionária sobre os números perfeitos. Ele observou que esses números têm propriedades únicas e fascinantes. Ele encontrou uma ligação profunda entre os números perfeitos e uma classe especial de números primos, conhecidos como primos de Mercene. Esta descoberta foi um marco na história da matemática. Um número primo, como você deve se lembrar, é um número maior que um, que é divisível apenas por um e por ele mesmo. Estes números são fundamentais na teoria dos números. Os primos de Mercene assumem a forma de 2 elevado à potência de p menos 1, onde p também é um número primo. Esta forma específica torna-os especialmente interessantes para os matemáticos. Euclides provou que, se 2 elevado à potência de p menos 1 for um primo de Mercene, então o número 2 elevado à potência de p menos 1 vezes 2 elevado à potência de p menos 1 é um número perfeito par. Esta prova foi um avanço significativo. Esta fórmula fornece uma ferramenta poderosa para descobrir novos números perfeitos. A descoberta de Euclides continua a influenciar a matemática moderna, inspirando novas pesquisas e avanços na teoria dos números. O estudo dos números perfeitos tem uma rica história, abrangendo mais de 2 milênios. Os antigos matemáticos gregos eram fascinados por esses números, atribuindo-lhes significado místico e filosófico. Eles viam a perfeição no equilíbrio e na harmonia incorporados por essas entidades numéricas. Ao longo dos séculos, matemáticos de várias culturas continuaram a explorar as propriedades dos números perfeitos. O desenvolvimento da álgebra e da teoria dos números forneceu novas ferramentas para estudar esses números. Com o advento dos computadores, a busca por números perfeitos cada vez maiores se acelerou. Sessão 7. A busca por números perfeitos pares. A fórmula de Euclides fornece um roteiro para encontrar números perfeitos pares. Ao procurar por primos de Mersenne, os matemáticos podem descobrir novos números perfeitos pares. Até hoje, 51 primos de Mersenne foram descobertos e, portanto, 51 números perfeitos pares são conhecidos. A busca por números perfeitos pares é uma prova do poder da engenhosidade humana e da colaboração. Matemáticos ao redor do mundo continuam a empurrar os limites do poder computacional, buscando descobrir mais dessas maravilhas numéricas. Sessão 8. O enigma dos números perfeitos ímpares. Enquanto a fórmula de Euclides tem sido fundamental para encontrar números perfeitos pares, a existência de números perfeitos ímpares permanece uma questão em aberto na matemática. Apesar de séculos de investigação, ninguém jamais encontrou um número perfeito ímpar, nem ninguém foi capaz de provar que eles não existem. A busca por números perfeitos ímpares é um quebra-cabeça tentador que continua a cativar os matemáticos. E isso destaca os mistérios profundos, que ainda estão ocultos dentro do mundo, aparentemente simples dos números. Sessão 9. Números perfeitos e o reino da criptografia. Além de sua importância matemática, os números perfeitos encontraram aplicações na criptografia. A ciência da comunicação segura. A criptografia depende muito dos números primos e de suas propriedades. A relação entre números perfeitos e primos de Mersenne levou ao seu uso em certos algoritmos criptográficos. Embora os números perfeitos em si não sejam usados diretamente na criptografia, as técnicas usadas para descobri-los e estudá-los contribuíram para o desenvolvimento de protocolos de comunicação segura. Em um mundo cada vez mais dependente de informações digitais, a busca por números perfeitos tem implicações inesperadas no mundo real. Sessão 10. O mistério duradouro. Os números perfeitos, com suas propriedades elegantes e natureza elusiva, continuam a fascinar e desafiar os matemáticos hoje. Seu estudo levou a avanços na teoria dos números e na criptografia, demonstrando a interconexão de campos aparentemente dispares. A busca por números perfeitos é uma prova do poder duradouro da curiosidade humana. É uma jornada ao coração da matemática. Uma busca para descobrir os padrões e relacionamentos ocultos que governam o mundo dos números. Sessão 11. Um universo de números. Ao concluirmos nossa exploração dos números perfeitos, refletimos sobre a complexidade e a simplicidade que os números podem oferecer. Somos lembrados de que o universo dos números é vasto e cheio de maravilhas. Dos menores inteiros, aos maiores infinitos, cada número conta uma história única. Os números possuem uma beleza e ordem profundas, que continuam a nos inspirar e desafiar. Eles são a linguagem do universo, uma ponte entre o abstrato e o concreto. O estudo dos números perfeitos é apenas uma pequena janela para este reino magnífico. Cada descoberta nos leva a novas perguntas e novas possibilidades. É um lembrete de que mesmo no mundo aparentemente abstrato da matemática, há uma ordem subjacente que governa tudo. Há elegância, beleza e mistério esperando para serem descobertos. Cada equação, cada fórmula, é uma obra de arte em si. À medida que continuamos a explorar o universo dos números, percebemos que estamos apenas arranhando a superfície. Podemos ter certeza de que há muito mais surpresas e maravilhas ainda a serem descobertas. O universo dos números é infinito, e nossa jornada está apenas começando.